Música Estamos aqui do lado do Roberto Fernandes que já deu entrevista em inglês e em espanhol para falar do ouro em design a premiação já acabou, o pessoal está saindo para comemorar mas a gente conseguiu falar com ele Roberto, fala um pouco desse case, fala da emoção de ter subido para ganhar esse ouro em design Olha, eu estou muito, muito feliz é meu primeiro prêmio na área de design e primeiro prêmio da agência em design na verdade a gente ganhou dois leões, um de bronze e esse de ouro e pô, é uma emoção sempre muito especial subir no palco receber um leão de ouro e esse case é um case que a gente tem um carinho muito especial porque a gente precisava, tinha um desafio muito grande de contar, de mostrar para as pessoas o quão incrível o quão inacreditável é você se hospedar no Hotel Emiliano que é um hotel diferente inclusive dos outros hotéis da mesma categoria porque eles tem um jeito muito especial de atender fazem coisas totalmente diferentes e inesperadas para atender de uma maneira muito particular cada um dos seus hóspedes e a gente queria fazer uma peça que fosse tão incrível perdão a gente queria fazer uma peça que fosse tão incrível tão surpreendente quanto o hotel e é o que nós criamos a gente fez um livro que na verdade é um livro dentro do livro então basicamente a primeira vista ele é um livro de design de hotel tradicional com fotos lindas do hotel e é isso simplesmente mas no livro vem uma chave no formato de um marcador de página e você é convidado a usar essa chave para ter a mesma experiência de quem usa a chave do hotel e abre a porta do hotel e entra e se hospeda no hotel então com esse livro você vai abrindo as páginas cada duas páginas você abre e dentro você vai descobrindo um outro livro que aí sim um livro de histórias que são essas histórias reais incríveis de quem se hospeda no hotel mas feitas usando um contexto de literatura e de arte para fazer uma peça que seja espetacular então à medida que você vai passando no livro você vai descobrindo esse novo livro e vai tendo a sensação de histórias reais do que acontece com quem se hospeda no hotel perfeito, agora você subiu no palco não só por design você subiu também por causa de esporte eu queria que você falasse do time, da vitória o que você representou e a comemoração lá no palco foi diferente olha, isso também foi absolutamente incrível a começar pelo fato de que pela primeira vez eu subi no palco de Cannes junto com o meu irmão gêmeo eu já tinha subido sozinho ele já tinha subido sozinho mas como é que a gente tem agências diferentes está sempre em projetos diferentes nunca dei essa chance e aí, engraçado, o futebol essa coisa do brasileiro acabou proporcionando isso pra gente e foi muito legal a gente fez jogamos ontem e hoje vários jogos mas teve um detalhe que fez esse título ser absolutamente especial a final foi contra a Argentina e jogar com a Argentina é o melhor ou o pior dos mundos não tem nada melhor do que ganhar da Argentina assim como não tem nada pior do que perder uma final pra Argentina e a gente ganhou então eu tô mega, monstruosamente feliz a gente sobe no palco a gente pode tirar sarro dos argentinos no palco do palé e foi muito legal e foi muito legal